Na casa só existe um mar, muito em pé da sua Ela parece fechada porque se preocupa Quando eu tô na rua, ela é a terra do mundo Nega a cruz, nada a chuva, porque bate bem Eu obedeço e não vá curar bem Eu tenho orgulho de dizer que a minha A mais linda, a minha rainha Melhor povo que existe na vida Pra sempre minha melhor amiga Eu tenho orgulho de dizer que a minha A mais linda, a minha rainha Melhor povo que existe na vida Pra sempre minha melhor amiga Por toda a vida eu te amo, mãe Meu maior presente é poder te chamar Ela é uma joia rara, só existe um mar, muito em pé da sua Ela parece fechada porque se preocupa Quando eu tô na rua, ela é a terra do mundo Pega a cruz, nada a chuva, porque bate bem Eu obedeço e não vá curar bem Eu tenho orgulho de dizer que a minha A mais linda, a minha rainha Melhor povo que existe na vida Pra sempre minha melhor amiga Eu tenho orgulho de dizer que a minha A mais linda, a minha rainha